Isabel, Aline Moraes, Alain, João Vicente de Castro e Cris, Vitória Estrada, em Espelho da Vida, Foto, Globo, João Miguel Júnior Capítulo. 154 Segunda-feira, 25 de março Daniel comenta com Letícia sobre a possibilidade de encontrar Júlia em Rosa Branca. Gustavo enfrenta Eugênio. O inspetor rechaça as denúncias de Bendita contra Eugênio. Alain e Bola planejam uma forma de esperar a volta de Cris para finalizar o filme. Grace e Margot conversam sobre a chegada de Daniel. Daniel reconhece Rosa Branca e afirma a Letícia que é a cidade que visitou em suas sessões de regressão. Isabel tenta convencer Alain de sua mudança de comportamento. Otávio flagra Dora com Gustavo e agride o irmão. André conhece Daniel, e Vicente comemora com o amigo. Alain convida Daniel e Letícia para almoçar. Américo descobre que Pentefino sequestrou Jadson. Daniel e Margot se encontram. Resumo da novela Malhação Próximos capítulos da novela Espelho da Vida Capítulo 155. Terça-feira, 26 de março Vicente se emociona com o encontro de Daniel e Margot. Grace encontra um objeto antigo e acredita que seja o novo portal. Américo enfrenta Pentefino, e os dois acabam presos. Ana e Flávio prometem ajudar Vítor e Jadson. Pat decide viajar às escondidas para o Rio de Janeiro para conhecer Ricardo Júnior, e Michelle se preocupa. Alain conta sobre a história de Júlia e Danilo, e Daniel fica comovido. Grace ameaça Eugênio e exige que ele liberte piedade. Hildegar repreende Lucas ao flagrá-lo com Brigitte. Isabel constrange Alain na frente de Daniel e Letícia. Dora comemora que Teresa voltou a falar. Eugênio ameaça Albertina, Margot descobre que Daniel é seu neto. Capítulo 156. Quarta-feira, 27 de março Margot e Daniel se abraçam emocionados. Dora confronta Eugênio e furta as alianças de Júlia e Danilo. Gentil conhece Daniel e todos celebram o encontro do rapaz com sua família. Ana elogia Flávio, que ajudou Américo a deixar a delegacia. Hugo encontra Pat no Rio de Janeiro. Pat fala com Ricardo Júnior e decide voltar para Rosa Branca com Hugo, a quem declara seu amor. Cris, Júlia se prepara para dar à luz, ao lado de Danilo. Eugênio comunica à piedade que Padre Luís está morto. Gustavo e Dora planejam uma vingança contra Júlia. Eugênio encontra Cris, Júlia e ameaça o bebê. Resumo da novela Verão 90. Capítulo 157. Quinta-feira, 28 de março Danilo descobre que Eugênio sequestrou Cris, Júlia e o bebê. Piedade se desespera ao ver o estado da filha. Dora e Gustavo planejam fazer Cris, Júlia sofrer. Alan conversa com Dalton e assume que acredita que Cris seja a reencarnação de Júlia Castelo. Fabrício cuida de Cris, Júlia e tenta acalmar piedade. Margot explica a Daniel que Cris é a reencarnação de Júlia e afirma ao neto que os dois se reencontrarão. Danilo pede ajuda a Hildegar para encontrar Cris, Júlia. Grace conforta Ana e Flávio. Alan conversa com Letícia. A esposa do capanga de Eugênio cuida do bebê André. Danilo vai ao encontro de Cris, Júlia. Capítulo 158. Sexta-feira, 29 de março. Júlia entra na frente de Danilo e é morta. Eugênio é revelado o assassino de Júlia. Cris sai do corpo de Júlia e se desespera. Cris tenta atravessar o espelho, mas não consegue. Cris encontra espelho no quarto dos pais de Júlia e faz sua última viagem no tempo. Cris encontra Danilo na loja de Margot. Capítulo 159. Sábado, 30 de março. Não foi divulgado. Será atualizado em breve. Asterisco. Os capítulos do espelho da vida podem sofrer alterações devido à edição realizada pela Globo. Acompanhe o TV Foco no Facebook clicando aqui. Siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique toque aqui. Acompanhe o TV Foco no Instagram e 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 o TV Foco no Instagram e